Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Teoria Assistindo, e hoje eu vou trazer uma dica de filme que acabou de chegar no Amazon Prime Video. Pra quem não sabe, chegou muito filme no Amazon Prime Video esses últimos dias. E eu vou trazendo essas dicas aos poucos, e hoje é mais uma delas, chamada Mergulho Radical. Se você tá procurando um filme que acabou de chegar pra assistir, então fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Então se você gosta de dicas de séries e filmes, esse é o canal perfeito pra você. Então, bora pro vídeo. Mergulho Radical, ou Into The Blue, é um filme de ação, aventura e suspense que foi lançado em 2005, e que com certeza vai te intrigar com a história, pelo menos. Ele chegou recentemente no Amazon Prime Video, então se você tem um Amazon assinado, corre pra ver. E como eu falei, muita coisa chegou no Amazon nos últimos dias, e esse filme aqui está dentro desse pacote. Ele é protagonizado pelo eterno Paul Walker, famosíssimo pela franquia Velozes e Furiosos, e que infelizmente faleceu em 2013. Ele protagoniza o filme junto com a Jessica Alba, que fez Quarteto Fantástico, Sin City e Escola de Espiões, por exemplo. Então é uma dupla de atores bem famosos em Hollywood, infelizmente o Paul Walker já faleceu, como eu falei. E a história dele é o seguinte, Jared e sua namorada Sam moram numa paradisíaca praia no Caribe, onde ele sonha em ficar rico encontrando tesouros perdidos no mar. A vida do casal muda quando Bryce, amigo de infância do Jared, se muda para uma mansão com a sua nova namorada, a Amanda, e compra um iate perfeito para procurar os tais tesouros. Juntos, os quatro decidem fazer uma busca na região. Procurando evidências de um antigo desastre no barco, eles acabam descobrindo outra mercadoria mais recente, um carregamento de drogas. Jared e Sam não querem saber do achado, mas Bryce e Amanda decidem pegar partes das drogas para financiar as buscas por tesouro. Quando procuram um contato para repassar a droga, os quatro se veem ameaçados de morte. Mergulho Radical é um filme que no começo parece que vai tudo bem, é apenas um casal apaixonado, cheio de cenas picantes, beijo pra cá e beijo pra lá, mas que depois vai se transformando em um suspense mortal, afinal, tem drogas e muito dinheiro envolvido nessa história toda. Se você gosta de suspense e ação e aventura, pois o lugar onde o filme se passa é maravilhoso, é paradisíaco e cheio de natureza, com certeza você vai gostar de Mergulho Radical. Não é aquele tipo de filmaço, mas ele é um entretenimento interessante sim, então fica aí a dica de filme que acabou de chegar no Amazon Prime Video. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá, não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho